Para design moderno com segurança, Duarte Produtos Metalúrgicos, definitivamente a melhor. Laboratório Biomed, tecnologia a serviço da saúde. Wizard, você faz, você vence. Riviera, sua concessionária Citroën para o Sul Capixaba. Carlos Ambrósio é o entrevistado do quadro Persona de hoje. Conheça os novos veneráveis das lojas maçônicas do Grande Oriente do Brasil. Está no ar, Empresas e Soluções. Invista em sua carreira. Oratória, marketing pessoal, excelência em atendimento, motivação e liderança. Desenvolvabilidades para o competitivo mercado de trabalho. Cursos em company, turmas abertas. O futuro é agora. Esperamos você no topo do sucesso. Com o sucesso, a Drogmed abre mais uma unidade. Seja bem-vindo à nossa casa. Shampoo Seda, R$ 3,49. Brauda Geriática Masterfrau, R$ 6,99. Tintura Nutrice, R$ 190. Brauda Turminha Feliz, R$ 2,48. Nós nos preocupamos com sua saúde e com sua economia. Venha conhecer a Drogmed. Será um prazer atendê-lo. Nosso compromisso é com você. Drogmed, 3518-5448. No universo feminino, existem mulheres de todas as naturezas. Misteriosas, glamourosas, ou as que se destacam pela simplicidade. Todas envolventes e sedutoras. Todas inspiradoras. Para celebrar essas mulheres, o Boticário lança Celebrary Collection. Beleza, praticidade, sofisticação, charme, envolvente, qualidade. Requinte nos detalhes. Kitbox para banheiro, elegância. Elegância, sua nova opção em box para banheiro. Boa noite. O entrevistado do quadro Persona de hoje é um dos profissionais mais bem-sucedidos e respeitados de nossa região. Conheça um pouco mais sobre Carlos Ambrósio, diretor do Laboratório Biomed. Hoje ele é proprietário do Laboratório Biomed, uma semente que foi plantada alguns anos atrás, há mais de uma década. Sou professor da Faculdade de Farmácia Fafia em Alegre, nas cadeiras de Citologia Clínica e Garantia de Qualidade de Análises Clínicas. E membro da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Três pilares. Deus, Família e Padre. Nós temos que saber diferenciar o lado profissional do lado pessoal. E minha equipe, ela é disciplinada, sabe respeitar a hierarquia e são muito responsáveis. Não se contentem com as informações que são passadas somente no curso curricular. Segundo, a persistência é muito importante. E terceiro, muito trabalho. Porque a pessoa que fica realizada, ela fica estagnada. E nós temos que, hoje vou lhe falar, sou uma pessoa realizada, mas tenho muitas coisas a realizar ainda. Tenho muita vida pela frente ainda. E cada eu divido a vida em etapas. Aprendi isso com meu pai e minha mãe, que são a base da minha família. Amor, na verdade, todo mundo conhece pelo menos um segredo de sucesso. Na minha opinião, o que faz as pessoas bem-sucedidas é uma dose de determinação, uma pitada de inconformismo, uma porção de personalidade e muito trabalho. Você pode acompanhar as novidades do programa Empresas e Soluções também pelo Twitter. Basta buscar pelo nome Ramon Barros e você saberá, com antecedência, as pautas do programa Empresas e Soluções. Vamos agora ao rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais novidades. Empresas e Soluções têm o apoio de... Vidraçaria Barajara, design moderno com segurança. Duarte Produtos Metalúrgicos, definitivamente a melhor. Laboratório Biomed, tecnologia a serviço da saúde. Wizard, você faz, você vence. Riviera, sua concessionária Citroën para o Sul Capixaba. Bem-vindo ao Laboratório Biomed, os mais modernos equipamentos garantindo precisão em todos os exames. Biomed, a segurança que você precisa, com a qualidade que você merece. Biomed, tecnologia a serviço da saúde.